Integrantes do From Snyder não recebem salário desde o debut? 2N1 pode voltar? Membros de um mesmo grupo estavam em um relacionamento lésbico escondido e terminou após descobrir traição? Você tá super afim de saber sobre isso e muito mais, ó. Primeiro de tudo, você tem que deixar o likezinho aqui pra mim, porque senão, ó, sem novidade pra você, tá ligado? Eu tô zoando, tá? Mas é sério, deixa o likezinho aí, é super importante aqui pro canal. Eu tô pra te contar que o Jun do Seventeen venceu na vida e eu acho que ele nem sabe disso. É real, tá? Não, mentira, é papo de gado isso aí. Mas falando sério aqui, ele chocou os internautas com as interações com a fucking Rihanna, meu. Essa parada aconteceu no dia 20 de maio, que foi agora. Jun esteve em Xangai pra participar de um evento pop-up da marca de beleza Fenty, que é criada pela Rihanna. E mesmo tendo sido um evento privado, os participantes fizeram questão de compartilhar muito conteúdo. Parte dele mostrou o Jun. Isso é muito da hora, porque mostra muito do crescimento do cara, né? A Rihanna é uma das cantoras, assim, mais consolidadas há muito tempo. E é uma das celebridades mais lindas que existem. E isso, com certeza, dá uma puta de uma visibilidade pro Jun, cara. Que, tipo assim, ele tá do lado de uma mina que fez colaboração com o Eminem. Que é simplesmente um dos maiores rappers de todos os tempos. Pra você ver a dimensão da mina e pra ver a oportunidade que o Jun tá conseguindo, tá tendo, né? Uma polêmica que tá surgindo aí é de que a umbi tá sendo sexualizada. E, tipo, isso foi porque um jogo de RPG pra celular chamado Cat Fantasy, que é baseado em turnos, apresentou sua nova modelo promocional. No dia 24 de maio, uma atraente modelo promocional aparecerá em Cat Fantasy. Quem poderia ser? Essas foram as palavras da conta oficial do jogo no X. Só que quando os fãs descobriram que essa modelo que eles se basearam foi a umbi, aí, mano, a casa caiu. Teve pessoas criticando a sexualização excessiva da umbi, outros achando desagradável uma mulher idol em um jogo que objetifica as mulheres. Um dos principais argumentos que a galera tá usando é que eles temem que a umbi não seja valorizada e respeitada pelo seu talento, e sim pelo seu corpo, tá ligado? Só que assim, cara, eu não entendo muito bem de onde essas pessoas tão tirando isso, onde elas querem chegar. Porque desde os festivais de Water Bomb, a umbi já deixou bem claro que ela gosta, sim, de mostrar o seu corpo. Na real, ela é assim desde que surgiu, meu, e só se intensificou depois que ela estreou como solista. Ela é bonita, ela é mulherão, ela sabe que é mulherão, e ela usa isso desde sempre pra se intensificar ainda mais, pra crescer ainda mais nessa indústria. A umbi não usa roupas discretas, cara. Ela sempre teve uma personalidade ousada, então assim, eu não tô entendendo onde essas pessoas querem chegar. Enfim, né? Eu não consigo entender. Mas o que você acha sobre isso? E galera, ocorreu uma explosão de granada no exército sul-coreano, que causou duas vítimas, tá? Infelizmente. O que se sabe até o momento é que aconteceu em 21 de maio, e foi durante uma sessão de treinamento em um campo do exército na cidade de Sejong. As autoridades militares declararam que a granada explodiu durante um treinamento de lançamentos de granadas, que ocorreu por volta ali das 9h50. O recruta foi levado pra um hospital militar em Dejong, mas infelizmente ele faleceu. Também foi relatado que um suboficial foi gravemente ferido e transportado pra um outro hospital militar. Dizem que já é a sétima vez que algo assim acontece, com uma explosão de granadas de mão durante um treinamento militar, que só vem acontecendo desde 1994. A causa exata dessa explosão não foi descoberta? Ninguém sabe. Mas de acordo com um oficial militar, suspeitam que o estagiário, ele removeu o alfinete de segurança da granada, que causou a explosão inesperada. Apesar de tudo, o exército prometeu cooperar com a polícia na investigação do incidente, porque tem muita coisa ainda em aberto. Tipo, ele tirou mesmo o blagulho? Não sei. Tinha alguém perto dele pra instruir o cara da forma correta? Não dá pra saber. Mas eu tô muito afim, assim, de descobrir o que de fato aconteceu nisso aí. Porque é uma pena, né? Mas, aí, você já pensou você começar a trabalhar em um lugar e se passarem dois, três anos e você não receber nada por aquilo? Tipo, ficarem te prometendo e prometendo e nada? Aparentemente, o From's Nine tá passando por uma situação assim, cara. As desconfianças começaram a acontecer em uma live do grupo em que a Dion disse tá ansiosa pra receber o seu primeiro pagamento no final do ano. Cara, isso aí é muito estranho, véi. É tão estranho que as demais integrantes do grupo ficaram surpresas, assim, até meio constrangidas com a revelação dela. Teve gente, sim, falando que existe a possibilidade de ser uma edição, né? Porque os comentários parecem ser editados. E a empresa nem as integrantes negaram nada até o momento. Então, assim, vai saber, né? E o que mais choca em tudo isso é que elas debutaram desde 2018, cara. Será possível uma empresa ficar tanto tempo, assim, sem pagar um funcionário? E mesmo que seja o primeiro pagamento delas no ano, nesse ano de 2024, cara, é muito tempo. Sabe, a gente já tá em maio, quase junho. Como assim, meu? E se o Tio N1 voltar, assim, o que você faria? Comenta aqui agora pra mim, porque eu quero muito saber. Se você é uma das pessoas que assistiam, tavam na época do Tio N1, comenta aqui. O que esse grupo representa pra você? No último dia 17, o grupo se juntou pra comemorar o 15º aniversário e tiraram muitas fotos juntas. O que fez os fãs... Suspirar. Mas não foi só as fotos que chamou a atenção, não. A mídia sul-coreana informou que a Ciel e o produtor criativo da OIT se encontraram de forma totalmente sigilosa. Em resposta a esse relatório, representantes da agência disseram que não foi uma reunião oficial da empresa. Então, nenhum detalhe poderia ser confirmado. O que levou os fãs a ficarem loucos. Tipo, o que pode acontecer? Por que uma reunião sigilosa com a líder do Tio N1? Eu não sei. Mas as membros sempre falaram da possibilidade do grupo voltar um dia. E eu sinceramente sinto que elas não querem deixar o grupo morrer, sabe? Elas não conseguem se desgarrar do Tio N1. Seria muito foda se elas voltassem. Existe a possibilidade, tá? Já tivemos grupos antigos que simplesmente voltaram. O Sister19 é um deles. O Tio PM é um deles. E eu fiz questão de trazer essa notícia aqui, porque muita gente adora shippar membros de um mesmo grupo, né? Então, assim, eu sei que vocês adoram, vocês gostam. Fala a verdade. Vocês já ouviram falar da Shen Shao Ai? Eu também nunca ouvi. Mas essa mina anunciou por meio de um comentário nas redes sociais que terminou... Olha só, ela terminou seu relacionamento de cerca de dois anos com o Lushini após descobrir uma traição da namorada dela, da parceira dela, com uma outra integrante do mesmo grupo, véi. É isso que vocês entenderam mesmo. São três membros que pertencem ao mesmo grupo. Shen namorava a Lu, que tava ficando com a Huang. É basicamente isso aí. A Shen contou que a Lu usou o trabalho como desculpa pra ficar conversando em particular com a Huang. E elas ficavam conversando, tipo, de manhã até a noite, tá ligado? E isso continuou acontecendo, não foi só uma vez. A Shen contou também que tentou tolerar a situação, mas que elas já estavam brigando muito. Segundo ela, a Lu disse que o fim do relacionamento foi por falta de consolo e apoio que ela esperava receber. Depois da separação, no dia seguinte à noite que as duas ficaram juntas, elas passaram a noite juntas, a Lu foi ao aeroporto buscar Huang. E aí, nesse momento, a Shen pegou, olhou as conversas entre as duas, e descobriu que a traição tava rolando a mó cota, meu irmão. E o mais louco nisso tudo é, cara, primeiro, a traição em um mesmo grupo. Tipo, três integrantes ali, mano, tipo o Diário de um Vampiro, vai que loucura. E o fato de ser uma relação lésbica na Ásia, tá ligado? Não o fato de elas serem lésbicas, porque é isso aí, é... Eu não tô aqui pra dizer o que a pessoa é ou não. A pessoa é lésbica, homossexual, hétero, enfim. Mas ela falar abertamente sobre um relacionamento lésbico na Ásia, eu nunca vi um idol falar com tanta naturalidade assim, véi. Mas, real, eu fiquei com muita dó dela. Foi por uma colega de grupo, véi, de trabalho. Foda. Foda, tá? Mas o que você pensa sobre isso aí? Comenta aqui porque eu quero a sua opinião sobre cada notícia que eu trouxe aqui, véi. É importante demais pro canal. Se você gostou do vídeo, deixa o likezinho aqui, se você ainda não deixou no início. É importantíssimo demais pra esse vídeo aqui, ser mostrado pra mais pessoas. E se inscreve no canal, ativa as notificações pra todas. E adivinha só a surpresa, eu criei um canal de mistérios onde eu só tô falando de coisas mais nessa vibe, sabe? De terror, investigação. Se você gosta desse tipo de coisa, eu vou deixar um vídeo aqui do canal, tá? Toca pra você assistir. Se você gostar, você se inscreve lá. Dá uma chance, maratona, que eu acho que você vai curtir. Valeu, galera. Fui.